Fenelon Rocha, nós temos acompanhado todos os dias, o deputado Rodrigo Martins tem acompanhado de Brasília e nós aqui vendo os desdobramentos desse pós-denúncia contra o presidente Michel Temer. É um novo Brasil que precisa ser pensado, né Fenelon, a partir de agora, um novo governo que precisa ser pensado. É, acho que tem um pós e um depois, um antes e um depois dessa denúncia, da votação da segunda denúncia contra Michel Temer. E isso vai determinar uma nova relação do governo com o Congresso, principalmente com aquele segmento chamado Centrão, que cobra mais participação e cobra, inclusive, mudança no ministério de Michel Temer. Deputado Rodrigo Martins, depois dessa avaliação, dessa denúncia, aliás, o senhor votou a favor de que a denúncia prosseguisse, né, portanto, contra o presidente Michel Temer, o deputado Asselharia disse, olha, agora nós temos agendas novas e a agenda é reformas. O senhor acredita na possibilidade do governo Temer conduzir reformas como a tributária e a reforma da Previdência? Não, Joel, eu só acredito que nós não teremos essa agenda, até porque o governo se demonstrou ainda mais fraco do que a primeira denúncia. Ele diminuiu uma quantidade de votos que ele teve comparado. Logicamente que a base aliada foi quem mais se aproveitou dessa fraqueza, demorando da presença e dar o quórum na sessão para que a votação fosse iniciada. A oposição fez a parte dela, mas a oposição não tem um número suficiente para não colocar 342. E eu não acredito que o governo, enfraquecido com pouca quantidade de votos, inferior à maioria absoluta dos presentes, os deputados em número geral, ele consiga colocar alguma reforma adiante. Eu não creio, apesar de ser uma pauta também defendida pelo presidente Rodrigo Maia, mas eu não acredito que ele colocará essa reforma adiante. Mas você está considerando então que o placar para uma eventual proposta de reforma do governo vai ser parecido com o placar da apreciação do processo? Essa conta é justa? Ou menor até mesmo, porque... Mas que cai ainda mais o voto favorável do governo? Eu acredito que sim, a reforma da Previdência, apesar de muitos avaliarem e dizerem que é necessário fazer algum tipo de reforma, mas é uma reforma que já veio contaminada e precisa ser mais bem debatida. Inclusive, semana passada, o senador Hélio José aprovou um relatório de uma CPI dizendo que a Previdência não é deficitária, que o que há realmente é má gestão por parte do governo. Eu não estou aqui dizendo que é correto esse relatório, mas é preciso que a gente tenha tempo e que a população possa avaliar com técnicos competentes para que realmente saia uma posição concreta. Deputado Rodrigo Martins, diante desse cenário de dificuldade do governo Temer, o que é que resta ao governo Temer? É, rezar para escapar até o final do mandato. Acredito que existem muitas delações que poderão vir. O Funar, o próprio Eduardo Cunha e até mesmo o próprio Gedel Vieira Lima, pelo menos é o que nós escutamos nos bastidores lá do plenário, que pode ter uma delação. E o presidente Michel Temer pode sofrer uma terceira denúncia ou ainda mais, veio uma denúncia muito mais complicadora para ele. Deputado, essa pergunta que a gente faz em relação ao governo Temer também comporta em relação ao Congresso. O que é que resta ao Congresso desse um ano que falta de governo Temer? Fernando Alonso, nós temos várias propostas interessantes e necessárias que precisam ser debatidas. Acredito que esse mandato atual, o primeiro mandato que eu estou frente à Câmara dos Deputados, nós fizemos um papel muito mais de julgamento. Nós julgamos a presidente Dilma, julgamos o presidente Eduardo Cunha, estamos julgando o presidente Michel Temer por duas vezes em relação à aceitabilidade ou não de um prosseguimento de denúncia. Mas é preciso que a gente implemente algumas legislações que estão lá no ponto de ser votadas no plenário que infelizmente não conseguem ir adiante. Nós temos diversas matérias. O superendividamento, posso lembrar aqui que é uma matéria que estava na Comissão de Defesa do Consumidor, que hoje é uma comissão especial, onde a crise econômica aumentou ainda mais o superendividamento da população brasileira. É um tema que precisa ser discutido, até porque a população que ficou, vamos dizer, com um dividendo ainda maior, se não tiver um socorro por parte da legislação, nós sabemos que esses juros bancários são juros que cada vez mais aumentam e deixam a população sem um fôlego para sair dessa crise. Deputado, o senhor também está presidindo a Comissão dos Direitos do Consumidor. E o senhor, junto com todo o grupo que faz parte da comissão, fez um pedido, através de emenda, para que houvesse uma distribuição de recursos para os PROCONs pelo Brasil. O que vocês perceberam em relação à estrutura dos PROCONs do país que justificasse essa destinação de emenda? Na verdade, toda a comissão da Câmara tem a obrigação de colocar emendas ao orçamento para que recursos fossem destinados. Do ponto de vista do consumidor, nós sempre estamos em contato com os PROCONs do Brasil afora. A parte técnica da comissão, a secretaria, bem como os consultores, eles estão avaliando sempre essa questão de estruturamento. E nada mais justo do que favorecer os PROCONs que estão ali no contato direto com o usuário que tem seus direitos, por muitas vezes, desrespeitados por grandes empresas e até mesmo por pequenas empresas. Mas, além de nós colocarmos esse recurso para fortalecer os mais de 700 PROCONs e dar uma estrutura melhor, nós também, Joelson, do ponto de vista do melhoramento das condições de saúde, nós também destinamos um recurso para a ouvidoria do SUS. Tendo em vista de saber que o nosso sistema é deficitário, não precisa ir longe, aqui mesmo no Piauí, a questão de marcação, a questão de atendimento, que deveria ser bem mais prática e resolutiva, tem alguns entraves. E nós colocamos esse recurso para que a ouvidoria possa realmente funcionar no SUS e alcançar o objetivo trazendo um sistema único de saúde realmente completo para a população. Deputado, a gente falando um pouco de política, política partidária. O senhor teve uma conduta no Congresso, agora nessa votação da denúncia contra o presidente Temer, que se confrontou com a posição do seu partido, o PSB. O senhor ainda tem lugar no PSB? Bom, eu votei coincidentemente com a vontade do PSB, mas não é de hoje que o nosso... É verdade, o senhor é o que continua, mas o senhor tem divergências sérias com a direção nacional do PSB. O senhor ainda tem lugar no PSB? Bom, nós estamos discutindo. Eu, desde o início do nosso mandato, tenho falado e repetido que o PSB vive uma crise de liderança nacional devido à morte do nosso Eduardo Campos, que era o maior líder, nosso presidente nacional. E, infelizmente, a conduta da direção nacional tem deixado a bancada e deixado alguns membros da bancada, inclusive eu, descontentes. O senhor já tem convite para outros partidos? Sim, nós... quem vive da política sempre... não existe vácuo, não existe brecha. Uma vez o PSB e o parlamentar descontente, até mesmo porque no ano que vem é um ano que vai ter uma janela eleitoral, existem essas conversas. E eu fui procurado, como outros deputados também foram, tanto do PSB quanto de demais siglas, para conversar e tentar fazer uma aproximação com outros partidos. Mas eu quero dizer que, no ponto de vista do Estado do Piauí, eu estou muito bem, tranquilo, em relação ao PSB. Realmente, o que está acontecendo é um desalinhamento da bancada, ou de grande parte da bancada, com a direção nacional. E isso tem feito com que alguns deputados, inclusive cinco, foram desfiliados na última semana. Nessa opção que o senhor fará para o novo partido, vai levar em conta a condição desse partido em relação ao governo do Estado do Piauí, onde o senhor é oposição? Lógico, lógico que nós vamos levar em consideração. Eu não vejo uma possibilidade, até por coerência, eu tenho feito a oposição de uma maneira respeitosa, desde o início do mandato, estar próximo ao governo do PT. Eu fiz oposição tanto aqui, em nível local, quanto também em nível nacional. E é isso que tem feito com, cada dia mais, nós distanciarmos de algumas posições do PSB nacional. Essa tentativa de reaproximação dos partidos trabalhadores. Eu sou muito firme nas minhas posições, eu acredito que não seria adequado e nem correto com o nosso eleitorado, nem com a forma que nós estamos fazendo política, procurar um partido que viesse a dar um apoio ao governador Wellington Dias. Deputado Rodrigo Martins, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal do Piauí, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Joelson, agradeço, Fenelon, e me coloco à disposição de todos. Tá certo. Olha, e os deputados que fazem parte aqui na Assembleia Legislativa da Comissão de Finanças, que vai apreciar o tal projeto do aumento de impostos, deverão ter, ou ver como relator, um deputado de oposição, deputado Rubem Martins, do PSB. Mas parece, Fenelon Rocha, que o governo do Estado já tem estratégias para driblar a força da oposição dentro da comissão. Bom, primeiro que o presidente da comissão, se ele quiser, o presidente Severo Eulalio, quando voltar ele pode destituir o Rubem Martins na condição de relator e colocar um outro. Mas, Rubem Martins está trabalhando no seu relatório sem esperar essa definição. Mas o governo, como você disse, também tem sua estratégia. E já está sendo elaborado um parecer alternativo para, chegando o parecer de Rubem Martins, ele ser derrotado e ser votado um parecer alternativo, sintonizado com os interesses do governo. Tá certo. Fenelon Rocha, você continua conosco aqui no Jornal do Piauí.